Boa tarde, você vai acompanhar agora a gravação feita ontem à noite do comentário de rádio que foi publicado hoje de manhã por cerca de 300 emissoras. Peço que você se inscreva, se ainda não fez isso, aperte o botãozinho aí do vermelho e ao final não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia, estamos em vésperas de eleição no Vizinho do Sul, na Argentina. Eleição para presidente da república. São três os candidatos principais, um candidato de esquerda e dois candidatos de direita. Um mais à direita, outro mais ao centro. É o Sergio Massa, que é o atual ministro da economia, um desastre, né? Inflação imensa, o peso desvalorizado. Ele é o candidato do atual presidente Fernandes e candidato também do presidente Lula. O candidato é a Burges e o candidato Milley. O candidato Milley vai receber deputados brasileiros amanhã. É uma pequena comitiva de três deputados que vão levar uma nota de apoio assinada por 69 deputados federais brasileiros. Estarão lá o Eduardo Bolsonaro, do PL, o Marcelo Van Hatten, do Novo, e o Rodrigo Valadares, do União. Eles vão lá para dar o apoio ao Javier Milley, que está com 26% nas pesquisas, o Sergio Massa com 30% e a Burrich com 24%. Somados os dois de direita, eles já têm 50%. A eleição só se decide se tiver aí 45% de votos em alguém. Então, se a direita não estivesse dividida, já ganharia no primeiro turno agora, no domingo. Mas talvez fique para o segundo turno no dia 19 de novembro, certamente com Javier Milley e Sergio Massa. Outro dia, jantando com um embaixador sul-americano, ele me perguntou, será que o governo brasileiro está preparado para o resultado da eleição na Argentina? Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, respondeu. Ele disse que o governo brasileiro teme o resultado da eleição na Argentina. Mesmo que as pesquisas não estejam mostrando, o Javier Milley é o favorito diante da situação caótica da economia argentina. Bom, e aqui no Brasil tivemos ontem mais um episódio triste na Amazônia, onde Aldo Rebelo, nacionalista, ex-ministro de Lula e de Dilma, foi até ministro da Defesa, disse que é uma tragédia humanitária. Brasileiros sendo retirados do Brasil por forças nacionais brasileiras, forças do Estado brasileiro. Primeiro era na Vila Renascer, e continua a retirada, forçada. Agora era uma reserva que criaram para abrigar os indígenas que saíram lá da hidrelétrica de Belo Monte, Ituna e Itatá. Ontem houve confrontos de paus e pedras contra spray de pimenta e balas de borracha. Já houve uma morte. Uma nota oficial esclarece que o morto havia agredido um oficial da Força Nacional, tentando tirar a arma dele. E isso resultou na morte. O advogado lá da comunidade diz que houve um confronto entre os dois, e que esse tenente coronel atirou no Oseias, um produtor rural de 37 anos. Terrível o que está acontecendo, e mais terrível ainda a omissão da mídia brasileira, que parece que quer jogar sobre os nossos olhos e nossos ouvidos os fatos que estão acontecendo a mais de 10 mil quilômetros, para a gente não poder perceber o que está acontecendo na Amazônia. A questão da Amazônia é a seguinte. A Amazônia só é brasileira se for ocupada por brasileiros. E, segundo o Aldo Rebelo, ONGs estrangeiras é que pressionaram o governo federal a tirar os brasileiros de lá, porque aí fica mais fácil o domínio. A posse do nosso território começou em 1500 e continuou sobre Tordesilhas, com a construção de Brasília e a saída do litoral. E a gente só termina de conquistar quando chega lá na cabeça do cachorro. Porque, por enquanto, como me disse um militar outro dia, lá na cabeça do cachorro existe apenas uma colônia brasileira. Só é Brasil se tiver estrada para lá, se um caminhão chegar e continuar, de lá entrar em outros países. É isso. É assim que se forma uma nação de Brasília, Alexandre Garcia.